O senador Sérgio Moro, do União Brasil, conseguiu o apoio necessário para desarquivar a proposta de prisão em segunda instância no Senado Federal. Ao todo, 27 senadores assinaram o requerimento apresentado pelo novo representante do Paraná. A proposta de alterar o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após condenação em segunda instância volta ao centro das discussões políticas, já que, com o apoio recebido por Sérgio Moro, o Projeto de Lei nº 166, de 2018, voltará a ter andamento. Apesar de ser considerado por caciques do Senado como um político isolado na casa, Moro conquistou a primeira grande vitória ao ver uma de suas propostas de campanha, ganhando destaque em menos de 15 dias de mandato. O texto já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2019, mas aguardava a inclusão na ordem do dia do Plenário da Casa. Com a mudança de legislatura, a proposição foi arquivada. Agora, com o apoio de um terço dos parlamentares, o projeto passará pela chancela do Plenário, precisando apenas de uma maioria simples, ou seja, 42 senadores, para que o desarquivamento ocorra de forma definitiva. O apoio de 27 senadores com duas semanas de mandato surpreendeu o próprio Sérgio Moro, que conversou com a produção do RN Opinião e comemorou o avanço em um tema considerado por ele como central para o combate à corrupção. Foi uma surpresa positiva conseguir as 27 assinaturas de um período tão curto de tempo, a demonstrar que essa pauta tem um apoio importante aqui dentro do Senado. Claro que agora tem um desafio ainda maior, que é levar ao plenário e ter aprovação. Agora tem que ser estudado o melhor momento político para isso, talvez não seja agora, talvez seja mais adiante, mas é uma pauta que é da sociedade, é uma reclamação da sociedade, que no fundo a impunidade, não é só de corrupção, de outros crimes também, é algo que afeta o nosso sentimento de justiça, é algo que traz o país para trás. Então nós vamos persistir nessa pauta, ainda que leve tempo. A prisão em segunda instância foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019 por seis votos a cinco. A decisão foi a que garantiu a soltura do atual presidente Lula e que abriu o caminho para que ele concorresse à presidência, antes de ter os processos anulados também pelo STF. O deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos também protocolou um pedido para que seja criada na Câmara dos Deputados uma comissão que estude o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Ainda não há data definida pelo presidente Rodrigo Pacheco para a votação do requerimento de Sérgio Moro, mas o resultado será proclamado por maioria simples e de forma simbólica, sem a necessidade de apresentar os votos de cada senador de forma eletrônica. Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa a se observar nesse caso é a força de Sérgio Moro. Muita gente vendia que ele ficaria isolado, que ele não conseguiria colocar as suas pautas em discussão no Senado da República e logo em uma das primeiras incursões dele, ele foi bem. Até ele mesmo se surpreendeu. 27 senadores já apoiaram essa ideia de desenterrar a discussão da prisão em segunda instância no Brasil. Então é importantíssima a pauta e parabéns ao Sérgio Moro que conseguiu avançar nesse sentido. E por que é importante discutir isso? Porque a segunda instância é a que resolve o chamado mérito do processo. Então é até a segunda instância que se discute se o crime ocorreu ou não. Tudo que for além disso é recurso, muitas vezes, protelatórios. Contelatórios. Há o direito dos réus recorrerem? Sim. Há o direito, claro. Mas a questão do mérito do crime, se ele ocorreu ou não, em tese, já foi definido na primeira e segunda instância. Então o que acontece? Os réus ficam protelando a condenação com recursos aos tribunais superiores, ao STF, ao STJ. E isso não se existe, não se tem o objetivo de julgar o mérito individual de cada caso. Esses tribunais superiores, eles, em tese, resolvem controvérsias jurídicas que surgem ao longo dos processos, de acordo com a Constituição. Então, o objetivo principal é proteger os princípios constitucionais. Isso pode apenas, indiretamente, beneficiar um ou mais réus. Eu lembro, inclusive, de uma frase do ministro Luiz Fux, quando, da discussão desse caso, ele falava o seguinte, escola, que essas decisões, muitas delas são postergadas por recursos aventureiros. O recurso nem prospera, mas fica lá na gaveta um tempão para julgar, enquanto isso o sujeito cometeu o crime e fica aí, andando pelas ruas da cidade. E não é só a classe política que se beneficia com isso. Tem muito réu, homicida, por exemplo, que fica ali andando, como se não tivesse acontecido, mesmo tendo matado uma, duas, três pessoas por causa desses recursos protelatórios. Então, a prisão em segunda instância é importantíssima por isso, porque ela impede que clientes ricos, que pagam bons advogados, consigam aí ficar enrolando o sistema judiciário brasileiro. Porque o ladrão de galinha não tem dinheiro para pagar bom advogado para ir para Brasília defender. Acho que isso é consenso. Então, só beneficia os ricos quando não se prende na segunda instância. Outro ministro, o Barroso, sempre chamou atenção nesse caso sobre a questão da impunidade, que é fomentada, que é impulsionada quando não se prende. Vamos lembrar aqui o caso daquele jornalista escola, o Antônio Pimenta Neves. Ele assassinou a namorada, a Sandra Gomidi, na época e se passou 11 anos. Real confesso, praticamente, passou-se 11 anos porque com bons advogados ele conseguiu ficar postergando esta decisão de prisão. E é sem falar do básico. Olha para o mundo. O Brasil é um dos poucos países no planeta que tem esse sistema com tantos recursos que não deixam prender. Aí você olha lá, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Espanha, Argentina, todo mundo prende na segunda instância. É só o Brasil que não. O Brasil tem que deixar de ser o país do crime. Você veja, escola, que para mim é muito simbólico, que lá nos anos 70, aquele Biggs, que fez o roubo do século, o assalto ao tempo pagador, ele veio, virou até filme a história dele, veio para o Brasil, ele roubou lá na Inglaterra o tempo pagador e veio para o Brasil, porque o Brasil é símbolo mundial da impunidade, da corrupção. Nós temos que começar a romper com isso. E começando a prender em segunda instância, talvez seja um dos caminhos para a gente deixar de ter a certeza que no Brasil o crime compensa. Muita gente fala também, Mark, dos bastidores para fazer avançar esses projetos, ou pelo menos essas pautas anti-corrupção, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados em Brasília. A nossa audiência já critica aqui também as posturas ou a postura do Pacheco, do Rodrigo Pacheco no Senado. O Moro tem um caminho para poder lutar e defender essas pautas que ele está levantando, principalmente essa primeira vitória, como ele garante, pelo menos como ele atesta nesses 15 dias de mandato como senador da República. Qual é o papel que ele tem que ter dentro do Senado? Ele já se declarou oposição, mas ele precisa também de articulação. E o Moro só vai conseguir isso, porque ele sai agora do lado juiz, entra no lado político já há algum tempo, mas essa articulação ele só aprende na prática também. E talvez esse, sendo uma pauta, ou talvez uma bandeira levantada por ele, pelo Dallagnol, enfim, seja um bom exercício. Acho que é um bom exercício, escolhe mais que isso. O Brasil tem que amadurecer na discussão de grandes temas. Nós estamos falando aqui do combate à impunidade. Nós estamos falando aqui que quem fizer coisa errada tem que ser preso. E não só político, né? Isso é uma regra básica da sociedade na escola. Não só político, né? Quem rouba, quem mata, quem estupra, merece ser preso, porque é assim que não funcionamos. Enquanto sociedade, se não for assim, vira um caos. Então é uma regra básica de convivência social. No fundo é isso. É até quase filosófica a discussão aqui. Nós precisamos resolver isso. E esses grandes temas têm que ser tratados com respeito ao tema, com a diversidade de ideias que existem em torno deles, mas principalmente com responsabilidade. Não dá. Ah, o meu partido pensa isso e eu não vou falar com o fulano do outro partido porque eu sou contra ele. Não, responsabilidade. É um grande tema ter que ser debatido. Tem gente que é contra a prisão em segunda instância, tem gente que é a favor a prisão em segunda instância, mas o debate tem que existir. E a proposta do Moro foi justamente essa. Vamos desenterrar. Eu não estou dizendo que isso vai voltar ou não vai voltar, mas vamos debater. E aí o conjunto do plenário decide. Eu acho que essa é a grande questão. E o Deltan, o Moro, outros políticos ali que não estão nos blocos da maioria precisam ter essa clarividência e conseguir fazer esse bom debate. Esse é o bom debate, escola. E a gente fala muito aqui da democracia, dos grandes ideias. O Congresso é um lugar para isso. lá é o local adequado e que bom que esse debate vai voltar à tona. Esperamos agora que o Pacheco tire da gaveta, né? De verdade. Esse e tantos outros, né? Mas foi uma vitória importante de quem combate a corrupção no país. que o Pacheco tire da gaveta, né?